Fala meus amigos do canal, Meliponara Arueira Galera, hoje eu trago um vídeo de revisão de uma colônia de abelhas Iraí Tem vídeo dessa multiplicação, dessa divisão aqui no meu canal Foi feita dia 16 de outubro e hoje dia 8 de novembro está completando 22 dias E vamos dar uma conferida como é que está a situação, se já elegeram a rainha Pois no momento da divisão eu encontrei duas realeiras Então já teve multiplicações que eu fiz com menos de 20 dias Já havia uma postura de uma nova rainha Então hoje completando 22 dias Vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, fixado o link dessa multiplicação Está muito legal pessoal essa multiplicação, ficou um vídeo um pouquinho longo Porém ficou bem explicativo, foi uma divisão feita por módulos Vou mostrar já já onde está essa colônia E vamos dar uma conferidinha aí Aqui está ela Eu preservei o pito de entrada delas, original da caixa mãe Está aqui essa colônia, muito forte Olha a quantidade de vigias ali na entrada dela Abelha Iraí, top, top, top Muito bonita essa abelha E vamos dar uma conferidinha aí Então hoje com 22 dias de vidas Fiz uma divisão por módulos, por alço Uma caixa sextavada Está com fundo, ninho e sobreninho E deixei a entrada original da caixa mãe Para facilitar a aceitação das campeiras aí Beleza? Então foi uma divisão um para um Utilizando materiais aí Células de crias, nascente, realeiras e campeiras da caixa mãe Para formar uma nova colônia aí Então eu vou tirar essa caixa para o lado Eu vou tentar abrir aí mesmo no local E vamos ver como é que está A situação internamente Se já temos uma rainha posturando ou não Beleza pessoal? Então, desde já Agradeço a presença de cada novo inscrito aqui no canal O canal cresce a cada dia aí Graças a vocês meus amigos aí Que me acompanham, que gostam do meu trabalho Um pouco do meu manejo aqui Com as abelhas nativas E com as abelhas com ferrão também Que são as apes melifera Beleza pessoal? Então, sim, bora para o vídeo Então pessoal, vou abrir aqui no local mesmo Coisa mais linda aí Essa espécie de abelha Ficam todas aí na porta Estão trabalhando super bem A gente está num dia aí super agradável Olha só, bastante abelha aqui em cima Já nasceu praticamente aí Todas as abelhas aí Dos discos de cria nascente Da multiplicação Muita, muita abelha nova aqui em cima Vou abrir aqui bem devagar Para as abelhas aí estar descendo E não correr o risco de nenhuma cair Fora da caixa, né? Então vou abrindo devagar Deixa eu ligar a lanterna aqui Que vai ficar melhor Olha só por cima aí Uma divisão aí Um para um então Muito bonita Fiz a multiplicação de uma matriz aqui Minha muito forte Estava com três alças Então Vamos ver como ela está hoje aí Após os 22 dias da multiplicação Já vejo bastante abelhas aí Um restinho aí Um disco aí Do coroado Disco nascente aí Superior Nascendo as últimas abelhas aí Olha só Deixou com a faquinha aqui Abri Pelo jeito aqui já temos Uma rainha aí posturando Pessoal Isso mesmo Olha só a coisa mais linda E vou ter que dar espaço Para essa abelha Vamos ver se a gente Flaga a rainha Olha o discão ali embaixo Verde Dessa nova rainha As abelhinhas ali Depositando o alimento larval Nas células Coisa mais linda Então a divisão que deu certo Com 22 dias Tem colônias aí Como eu falei Que a rainha Inicia a postura Em menos de 20 dias E algumas aí Prolongam um pouquinho mais aí O início da postura da rainha Vamos ver se a gente Flagra aí Essa rainha Ali ó Passando a rainha Show Muito linda Essa rainha Então pessoal O que eu vou fazer aqui Essa rainha Está querendo posturar Está querendo Subir aqui Para cima Mais uma alça aí Na terceira alça No caso Está com Uma alça aqui embaixo Na qual eu preservei O pito de entrada Original da caixa mãe Para aceitação das campeiras Essa aqui foi a alça Doadora aí Da caixa mãe Para fazer a multiplicação Então eu vou encostar Aqui o acetato Vou só largar a tampa Pessoal Como está nascendo aí O último disco Da multiplicação E a rainha Está vindo de baixo Para cima aqui Com a postura Eu vou botar Mais uma alça aqui Para dar condições Para a rainha Estar desenvolvendo E crescendo a postura E provavelmente Em dezembro aí Mês que vem Eu vou fazer uma nova divisão Dessa colônia já Beleza? Tem alimento O bom das divisões Por módulo Que você leva Toda uma estrutura aqui Com alimento Pólen, mel Discos nascentes Discos coroados Realeiras Lembrando que Essa é uma abelha Que necessita de realeiras Para produzir Uma nova princesa Fecundar Virar rainha Começar a postura Uma nova colônia Então enfim Vamos dar condições Para ela crescer Então eu vou lá Pegar mais um módulo E vou estar colocando aqui Mostrando para vocês Olha só pessoal A quantidade de alimentos Que tem aí Essa colônia Muito bonita Já estou aqui então Com um módulo novo Já vamos aí Acrescentar Mais uma alça aí Para essa colônia Estar desenvolvendo Deixa eu virá-la Aqui que ela vai encaixar Acho que melhor Aí ó Virei Ela encaixou melhor Vai facilitar Até para passar a fita E agora né pessoal Cera mista A cera mista aí Que é muito importante Vamos ligar a lanterna Novamente Cera mista aí Para ela estar crescendo Vimos a rainha Eu coloco Eu gosto de colocar As lâminas aí Sempre na lateral Para elas estarem processando Da forma que elas Bem quiserem Aí ó Quatro lâminas E uma eu vou deixar Por cima aqui ó Beleza pessoal Agora é só Largar o acetato aí Novamente Vou ajeitar ele aqui Melhor Aí já tá bom Passar a fita aí E tá feito Acrescentamos aí Mais uma alça Nessa colônia Já já Ela vai estar subindo Para cima aqui Questão de De dias agora aí Com essa ajuda aí Da cera mista Elas crescem rapidinho Né Então caixa filha Tá aí Tem a rainha Já posturando Né Deu super certo aí Essa multiplicação Então vamos lá Dar uma conferida Ver como é que ficou Como tá hoje A caixa mãe Então pessoal Caixa mãe está aqui Já tirei a fita Coloquei ela pro lado Ela fica lá Na prateleira Já já vou levar Já já vou levar ela lá Como fica Pega uma claridade Maior aqui Agora na caixa mãe Elas não fazem O pito tão grande Tão ornamentado Quando bate Muita luminosidade Geralmente caixas Que ficam aí Mais sombriadas Tem a tendência De fazer um pito maior No caso Das irais Vamos dar uma olhada Aqui Eu botei Cera mista Também aqui na caixa mãe Vamos ver se elas Já trabalharam Com essa cera mista Trabalharam bastante Com a cera mista Olha só Estocaram muito Alimento aqui em cima Deixa eu ligar a lanterna Estocaram bastante Alimento aqui Na parte de cima Usaram como melgueira Na verdade Olha só A quantia de alimento Pessoal Que tem essa beleza Olha só Olha só Olha só Olha que coisa mais linda Esses potes aí Muito, muito alimento Então eu vou Vou abrir aqui Com a faquinha Para ver A gente ver Onde é que está A postura dessa rainha Olha só pessoal Rainha está vindo Com a postura Deixa eu ligar aqui Olha Dá para ver A postura ali Da rainha Postura nova Da rainha Subindo Então elas utilizaram Esse sobreninha aí A postura em espiral Muito bonita Vamos ver se a gente Não vê a rainha Passando por lá Macai achei Que está super forte Estão coletando Muito alimento Agora focou Dá para ver melhor A postura da rainha Macai acho que está Com bastante alimento Elas vão utilizar Provavelmente Essa terceira alça Aqui Como ela está agora Com um ninho Sobreninho Eu botei uma Uma alça nova Já no momento Da divisão Provavelmente elas vão usar Aqui agora No verão Essa alça Para alimentação E daí Eu vou ter que utilizar O dia que eu for Dividir Essa coluna Novamente Vou ter que usar O ninho E o sobreninho E aqui em cima Ficou como Melgueira E provavelmente Eu vou ter que destacar O ninho Ou o sobreninho Para a multiplicação Então é isso aí pessoal Divisão que deu certa Mostrei para vocês Como está A caixa mãe Hoje Vou botar no local Lá que as campeiras Já estão querendo voltar Então tá Fechadinha Passada a fita Vamos levar ali Que as campeiras Olha só As campeiras já estão bem Doidas aí Vou botar ela aqui Para vocês verem As campeiras entrando Então é isso aí pessoal Mostrei o resultado Da multiplicação por módulos Debeleza ir aí Super certo Vamos ver as campeiras Aí retornarem Saem um pouco Da frente aí E lá vão elas Voltando para a caixa mãe Divisão Com sucesso Graças a Deus Mais uma colônia Em desenvolvimento Aqui no meu meliponário Espero que tenham gostado Desse vídeo de conferência Dessa multiplicação Da abelizeira A multiplicação Que eu mais Costumo fazer aqui Nas abelizeiras Que é divisão por módulos Quando eu não consigo fazer Eu acabo fazendo por discos Mas eu sempre priorizo Em padronizar as caixas Para conseguir multiplicar Por módulos Facilita muito A aceitação Das campeiras E o desenvolvimento É visível Pessoal Desenvolve muito Rápido Quando é feito Por módulos Beleza? Então um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 Obrigado.